Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Teste do Brasil, estamos aqui na última etapa do Superdip de Brasil Hoje tem Bruno Barr, Carpe de BR, Flip na Vida, tem muita gente, gente boa, Igor, Didinho e Betão aí que a gente vai gravar também E é isso aí, já se inscreva no canal, deixa seu like que vai ter muito conteúdo top Um beijo do Teste e vamos pro vídeo, herói Teste e vamos pro vídeo 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 E é isso aí galerinha, foi rápido a parte do Qualify, até porque o carro tá sozinho Então não tem muita graça, agora a gente vai pra eliminatória Onde vão ter os melhores pilotos de drift do Brasil que se qualificaram e andaram Obviamente o piloto Diego Iga vai estar na final porque ele é o melhor, mas vamos ver Vamos entrar aí embaixo quem você acha que vai ganhar a etapa de hoje, quem você acha que vai ganhar o campeonato Tamo junto e segue o vídeo Os meninos faz barulho E aí E aí E aí O que é isso? E aí Gu, vai ter vento ou não vai? Vai, eu tô lá pegar o rodo ali, eu vou lá puxar água com o mano lá. Os caras tão querendo passar rodo pra tirar a chuva. Roguinho, soprador, pano, vou dar minha camisa pra ele. Ô Gu, vai lá com sua barba que dá pra secar tudo. Ah, engraçado, né? Você me dá um porrachão lá pra secar o chão. E aí Marcão, deu ruim, mano? Deu ruim. Cadê a luz do autódromo? Acabou. Cadê, Marcão? Cadê essa porra? Cadê ela? Olha o barilho passando. Aô, ok. Vai. A luz chegou? Ti, eu quero gravar, velho. Cadê a luz nessa porra? Cadê a luz? Acabou. Não pagaram a conta, pô. Deu ruim? Cara, hoje... Deu ruim, afaziada. Hoje foi mancada, né, velho? São Pedro melou na CB. Mancada, velho. Olha o autódromo, velho. Ó, a previsão é amanhã cedo, não. Amanhã cedo, hein? Não, meu Deus. Você ia ver de qualquer forma, então? É bom. Sim, já. Olha lá. Puta chuva dos infernos. Acabou, porra! Não teve luz. Não teve vento. E aí, barba? Deu ruim mesmo? Fudeu. Perdemos o evento, tomamos chuva. Tomar no cu, né, velho? Não, só tomamos no cu hoje, mano. Vida de aleijada é foda, né? Que de mendigo? Que horror, né, irmão? Porque adivinha, né? Mas tá com a barba sexy. É isso aí, galerinha. E agora, daqui a pouquinho, quando chegar em casa, eu conto pra vocês o que aconteceu no evento e o porquê que deu ruim, fechou? Chuva, para! 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 E é isso aí, galerinha. Agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. E no final desse vídeo vai ter a nota de esclarecimento oficial do Super Drift Brasil. Aí, infelizmente, tava muito legal o evento, tava bem bacana, tinha muita iluminação preparada já pra noite ser um espetáculo. Ia ficar assim lindo de se ver. Drift à noite é maravilhoso. Ia ter a disputa, final ia ser à noite, ia ser um negócio totalmente inovador, ia chamar muita atenção. O público ia gostar bastante. Mas, infelizmente, o Super Drift Brasil não tem bala de cristal pra adivinhar que ia vir uma chuva daquele tamanho. Já tinha ocorrido com a Wi-Fi. Também já tinha ocorrido a apresentação dos pilotos quando começou a chuva. E eles decidiram parar o tempo pra ver como ia ficar. Acabou piorando muito. Aí melhorou, conseguiram secar a pista com rodo, com soprador e mais um monte de coisa. Acabou não adiantando muito porque a chuva voltou. Depois de uma conversa bem extensa entre pilotos, organizadores e patrocinadores e tudo mais, decidiram seguir as regras do campeonato. Onde diz que se não pode terminar a corrida, a avaliação, o critério para a etapa vai ser o Qualify. E foi isso que ocorreu. E, cara, quem é espectador, se ficou bravo, não fique. Não tem culpa ao SGB. Não tem como adivinhar que vinha uma chuva daquela. Foi algo muito pesado. Mesmo assim, valeu a pena. Ano que vem eles vão estar muito melhor preparados. Essa ideia de fazer no sábado e a tarde pra noite foi a melhor que teve. Porque a gente não pegou tanto sol pra quem tava lá gravando ou assistindo. Domingo ainda dá tempo de descansar, você não precisa ir trabalhar no dia seguinte. Igual quando o evento era no domingo ou no sábado. Enfim, fica aqui o meu muito obrigado ao SGB. 2018 foi um ano maravilhoso pra gente. 2019 vai ser melhor ainda, com certeza, sendo paulista, sendo nacional. Vai ser muito louco. Então fica com a nota de esclarecimento oficial do Superdrift Brasil. O próximo vídeo aqui do canal também vai ser o do DriftMid. Porque logo depois que acabou o SDB, eu fui direto pro DriftMid e filmei lá. Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Comenta lá que eu respondo todos os comentários, beleza? Tamo junto, beijo Tetra e é nóis!